Olá, estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, que acontece toda quarta-feira, às seis horas da tarde, no horário do Brasil. E hoje eu trago o tema Para que enviar amor? Eu trago esse tema porque é algo que algumas pessoas aqui que já me conhecem, participam. Eu tenho feito diariamente uma meditação no Instagram, junto com a querida amiga Laura. Nós compartilhamos essas meditações diárias, tanto no meu Instagram quanto no Instagram dela. E a gente sentiu esse chamado através de uma mensagem que nós lemos. E nos veio esse desejo de vamos enviar amor, vamos enviar amor para o planeta, para todo mundo. E começamos assim, de um dia para o outro, essa ideia. E começamos sem tempo fixo, prazo para terminar e realmente não sabemos até quando vamos fazer, só simplesmente fazemos. E temos também um grupo que a Bete, aqui do canal Ser das Estrelas, junto com a nossa querida Marisa Dalino, trouxeram como proposta para que uma vez por mês nós fizéssemos um grande encontro com várias pessoas, todas as pessoas que quiserem. E você está aqui convidado também a participar, convidada a participar. Uma vez por mês, nós nos reunimos num encontro, que pode ser no Zoom ou até mesmo no YouTube, e elas avisam com antecedência. Por uma hora nós emanamos amor, energias, e aí cada um... Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ter nenhuma técnica, é simplesmente emanar amor, bons sentimentos, boas energias. Você pode fazer uma oração, você pode enviar reiki, você pode simplesmente se conectar ou com alguma técnica que você goste ou conheça. E vamos nos juntando, vamos nos unindo para fazer essa conexão. E por que isso, né? Para que a gente faz isso? Essa ideia, quando eu entrei em contato com isso há algum tempo atrás, eu ouvia, às vezes, as pessoas falarem, e ficava assim, não entendia bem o que que era. Não entendia, porque para mim era... Como é que você envia energia, né? Como é que você envia amor? Envia luz? Era muito estranho para mim. Eu não sabia do que que se tratava. E quando eu fui entendendo, ou seja, tem alguns anos, né? Quando eu fui percebendo que as pessoas não explicavam muito bem, porque, na verdade, não tem muito o que explicar, né? Depois eu fui entender. Não é uma coisa que se explica exatamente, porque a gente quer uma coisa material. Tipo, enviar uma caixa pelo correio, né? Eu vou enviar uma bolsa para alguém com coisa dentro. Vou enviar uma mensagem no WhatsApp. Não é isso, né? É como mesmo você fazer uma oração onde você deseja, você emite de você tudo aquilo que você deseja para a pessoa. tudo aquilo de bom, né? Todos os bons pensamentos, os bons sentimentos. Quando você deseja feliz aniversário, boa viagem, ou uma boa noite de sono para quem você gosta, para uma pessoa querida, para o seu filho, você entrega, você abre o seu coração e sai de você esse sentimento, não é? Quando você abraça o seu filho ou alguém que você ama muito e vai dar um beijo desejando algo muito incrível, muito bom, seja uma noite de sono muito maravilhosa, muita saúde, aqueles desejos que a gente emana para as pessoas, a gente está emanando um fluxo de energia imenso que envolve, preenche aquela pessoa, mas que está em nós e nós também estamos ali, nós fazemos parte disso, desse campo de energia. essa energia que somos nós, que faz parte do nosso campo, que a gente está espalhando, que está reverberando, está entregando para o outro e fica ali naquele lugar, naquele espaço, é isso, é isso. Então, eu tive que descobrir isso meio que sozinha, durante muito tempo eu ficava assim, então eu imaginava algo como criatividade, mas depois que eu fui entender essa minha interpretação, eu fui tanto fazer, de tanto ouvir, de tanto tentar entender, fui percebendo como é, como flui. e na verdade, é o que a gente sente, é o nosso sentimento, a gente emana essa frequência do que a gente está sentindo e a gente exala, a gente espalha, a gente compartilha isso. Nós somos energia e nós temos um campo energético muito grande à nossa volta, de metros. Então, a gente está ali, tudo que está ali nesse campo, nesse campo de energia, é o que a gente está vibrando, é a nossa frequência. Então, por isso que a gente tanto fala, vamos elevar a frequência, elevando a frequência, aumentando a frequência, porque tudo que nós estamos agora sentindo o que nós estamos sendo, reverberando o que está no nosso campo, a gente está difundindo isso, espalhando isso. E aí, aquelas coisas que a gente já, não precisa explicar, mas a gente já sentiu, já percebeu, todo mundo tem alguma percepção, e aqui eu não estou falando de ver coisas, longe disso, é sentir, né, sentir. A gente muitas vezes chega, ai, não senti, esse lugar está meio pesado, está legal, nossa, isso aqui está estranho, ai, isso aqui, nossa, que lugar leve, né, que pessoas agradáveis, que ambiente gostoso. É a frequência daquele, daquele ambiente que está preenchido pelas frequências de todas aquelas pessoas, de todo aquele lugar, tudo está sendo emanado ali, e às vezes o lugar até vazio, está vazio, mas assim, ficou ali impregnado daquela energia, daquela, de tudo que se pensa ali, do que as pessoas vão ali, do que as pessoas sentem quando estão naquele lugar, né, o que emana. Então, você às vezes vai num lugar, ai, esse lugar aqui é meio estranho, porque todo mundo vai ali e acha estranho, todo mundo vai ali e pensa em algo esquisito, alguma coisa que não é, não é uma coisa leve, então aquele, aquele lugar fica impregnado daquela, daquele campo está ali, né, reverberando aquela frequência, tanto de altas frequências como mais baixas frequências, né, a gente fala de volta e meia sobre isso aqui, quais são as mais altas frequências? Alegria, gratidão, o amor, a contemplação, né, a compaixão, então tudo isso são altas frequências. O que são baixas frequências? Medo, raiva, angústia, preocupação, irritação, né, tudo isso, pesar, tristeza, tudo isso é baixa frequência. Ah, mas está errado. Não, é o que nós somos, o que nós sentimos, mas a gente vai alterando, fazendo uma escolha de sintonia, né, qual a frequência que eu quero me sintonizar, como uma frequência de rádio. Ah, esse rádio aqui toca música clássica, eu gosto ou não gosto? Então, se eu gosto, eu vou me sintonizar com essa rádio que toca música clássica, eu me sinto muito bem, ah, essa música me irrita, me cansa, eu não gosto, não é isso, eu vou me sintonizar com um rádio que fala, que conta a história, ah, que fala disso, daquilo, que toca tal tipo de música, eu vou me sintonizar com aquela frequência, né, na estação de rádio, eu vou ouvir aquilo que eu quero, eu vou me conectar com aquilo que eu quero, então, é essa, é isso que a gente trabalha, né, depois que a gente entende isso, e a gente quer, qual a gente escolhe, qual a frequência a gente quer manter, né, mais tempo no nosso campo, a gente escolhe, vai, ah, eu agora ouço isso aqui, antigamente eu ouvi isso aqui, agora isso não faz mais sentido pra mim, agora isso aqui me faz bem, então, a gente vai ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, a gente vai escolhendo, a gente vai mudando, então, eu tô falando isso, porque, é, até algum tempo atrás, quando eu ouvia alguém falar, ah, envia amor, envia luz, eu achava aquilo até um pouco irritante, né, e eu conheço algumas pessoas que também não entendiam e achavam aquilo nada a ver, né, não acessa, não consegue acessar, eu já estive nesse lugar também, achava estranho, eu achava estranho, as pessoas que riam muito, eram muito felizes, que gostavam sempre, que estavam sempre numa boa, aquilo eu achava tão estranho, falso, esquisito, e me irritava, porque eu não tava naquela frequência, eu achava que não era acessível, não era possível, né, que aquela pessoa tinha algum problema, e aí, aos poucos, você vai se conectando, mas pera, deixa eu ver isso aqui, o que que é, mas ela tá feliz, ela tá bem, ela, ela vive bem, então, o que que tem ali, então, você vai aprendendo, não é que você vai entrar ali, vai descobrir, pode ser que você descobriu de um dia pro outro, e vire tudo, isso é possível, mas a gente normalmente vai aos poucos, né, vai, por quê? Porque a gente vai fazendo uma troca, né, a gente tá muito, de repente, muito acostumado com o padrão, né, de tá ali, num lugar, de, às vezes, de muita reclamação, é, pessoa que sempre, sempre tem o mais, né, ah, tá tão, ah, isso aqui é legal, ah, é mais, né, tem sempre o porém, do, não bom, né, não pode ser bom, ou então, ah, mas tem sempre uma coisa ali que incomoda, não, não é que não exista o desconforto, não é que não existam os desafios, todos nós temos, todos, todos, nós estamos aqui nessa vida, então, nós vivemos aqui experimentar, é, transcender tudo isso, então, eles, esses desafios, né, vem aí, tá aí, são aí pra nos mostrar, tipo, exatamente isso, tá aqui, ó, isso aqui, a gente mesmo cria, né, esses desafios, a gente cria, e aí a gente, eles estão ali na nossa frente, a gente acha que vem de fora, cai na nossa cabeça, não, e, a gente tem os desafios pra nos mostrar, o que, ah, é, não quero isso não, já, já cansei disso aqui, isso aqui não tá legal, eu quero uma coisa que me deixe leve, que me deixe feliz, como é que eu faço pra chegar lá, né, como é que eu fico, né, com essa história, então, eu vou fazendo as minhas coisas, a gente vai aprendendo a mudar a nossa frequência, a gente vai mudando, ah, chega, isso aqui eu não quero mais ouvir, já cansei, então, eu vou trocando, eu vou acessando mais, mais de coisas que me fazem ficar bem, me fazem ficar feliz, me fazem ficar alegre, e é como uma vitamina, né, é como um alimento, um nutriente, você vai se alimentando todo dia daquilo, e você vai nutrindo o seu corpo, você vai nutrindo as suas células, você vai ficando mais saudável, não é? Então, se você tem uma alimentação saudável, você fica menos resfriado, você não fica doente, não é isso? E ao passo que, se você não se alimenta bem, se você não descansa, se você vive assoberbado, se você vive se aborrecendo, você de repente fica mais doente, por quê? Porque você está se fragilizando, você não está inteiro pleno, né, e aí a nossa frequência é a mesma coisa, se você está mais tempo sendo abastecido de mais altas frequências, você se mantém ali, você se estrutura naquelas mais altas frequências, e aí você acessa mais dessas altas frequências, se você se conecta mais com a alegria, você busca coisas alegres, se você consegue entre um programa, você vai escolher um programa que te traz a possibilidade de rir, de achar graça, de se sentir bem, você vai ficar mais tempo sentindo aquilo, é como se você fosse se fortalecendo naquela frequência, e aí se acontece algo que te muda a sua frequência, alguma coisa que te traga um aborrecimento, uma tristeza, você vai sentir aquilo, você pode, você vai experimentar aquilo, você pode entrar ali, mas você tem, você tem que suporte, você está firme, mais inteiro naquela frequência, mais acostumado naquela frequência da alegria, então você entra ali, vê, entende, percebe, resolve, e consegue voltar mais rápido, é como se você tem um pulmão mais treinado, né, mergulhar, você vai, mergulha, fica mais tempo embaixo da água, sem precisar respirar, e daqui a pouco você volta, mas quem a gente quando não está acostumado, não faz, não está acostumado com esse tipo de exercício, ou não tem uma capacidade pulmonar tão ampla, consegue ficar muitos poucos segundos debaixo da água, às vezes, acha que nem consegue, né, então, o quanto a gente está sendo preparado, a gente está se preparando, né, para manter mais altas frequências, e o quanto isso beneficia a gente, né, o quanto isso traz benefício para a nossa vida, para a nossa saúde, então, esse exercício de enviar amor, é algo muito, muito, muito poderoso, porque, primeiro, a gente entra em contato com essa frequência, né, uma das frequências mais altas, o amor, e onde está esse amor, né, está lá dentro da gente, está lá no nosso coração, ai, mas eu não sinto, eu, enfim, está ali, nós somos amor, nós somos feitos de amor, nós somos filhos do Criador, nós somos a perfeição, a criação, o amor verdadeiro, mas, é como se a gente estivesse, às vezes, dependendo desse momento, que a gente acredita que a gente não há, não tem, não sabe onde está, nem acha que é possível, é como se a gente tivesse, assim, soterrado por uma montanha de outras coisas, né, dessas frequências, de coisas diferentes, né, de preocupação, de angústia, de medo, de pensamento de escassez, de dúvida, de raiva, de tristeza, de conformismo, de achar que é assim mesmo, e não dá pra ser de outro jeito, de reclamação, ah, porque também, né, isso aqui, a minha vida é assim, porque fulano tem a vida assada, mas a minha é assim, porque eu sempre fui, porque meu, veio de fulano, de cicrano, de todo mundo veio assim, eu fiquei assim também, então a gente vai se soterrando dessa montanha de tralha, né, e fica apagadinho, fica lá dentro, é como se fosse assim, uma flor, mas em volta dela, tem uma cidade, então você tem que andar a cidade toda até achar essa flor, né, mas ela tá lá, ela tá ali, você tem que achar, às vezes o caminho é meio labirinto, é grande, você tem que passar por muita rua, tem que subir, descer, tem que pegar, sei lá, ônibus, mas você vai achar a flor, se você procurar, né, tem uma flor nessa cidade, digamos, e ela tá lá, brilhando, linda, maravilhosa, você tem que achar, e é como se esse amor, às vezes, estivesse escondido, quando a gente, como eu falei, né, como eu achava antes, ah, não, ah, isso aí, não existe, isso aí não tá em mim, isso aí não funciona, é, ou então, ah, eu só tenho amor, pra, pra determinada pessoa, situação, não, isso é uma forma, que a gente entende, que é amor, mas amor é muito além, desse amor, que a gente vê, é, por pessoas, ou até por um animal, é um, esse é um grande amor, mas ainda tem, algo ainda além, e nós somos capazes, nós temos isso dentro da gente, a gente desperta esses sentimentos, em situações, a gente já mostrou, assim, não só como indivíduo, mas como humanidade, nós somos pessoas, nós somos seres compassivos, nós temos compaixão, nós ajudamos, nós contribuímos, nós, é, nos, nos solidarizamos, então, tudo isso faz parte do elemento, desse elemento que agrega o amor, né, a própria gratidão, então, a gente soma, vai juntando tudo isso, formando, isso que é tão mais grandioso, né, e tá dentro da gente, e aí a gente vai, limpando essas camadas, vai limpando essas camadas, limpando até achar, e quando a gente encontra, a gente, espalha ele por dentro de nós, e a gente pode também, transbordar disso, né, e é esse exercício que a gente tem feito, nessas nossas meditações, a gente, acessa esse amor, a gente se conecta com ele, a gente relembra, que ele tá dentro de nós, porque a gente até, vamos dizer que a gente já sabe, a gente lembra, e tá tudo ok, só que no dia a dia, a gente passa batido, tá ali o dia, acontecendo, a gente tá, se conecta com um aborrecimento, se conecta com uma coisa que acontece, um desafio, uma situação, e ali, ele fica, meio, meio guardadinho, né, então, não se a gente já acorda, e já aciona, esse amor, que tá lá dentro da gente, é como se a gente, já, preenchesse mesmo, tipo, ó, tá aqui, já tá comigo, e eu vou levar, todo meu dia, tá no meu, tá comigo, né, eu sou isso aqui, e eu posso ir espalhando, sabe, com um regador de água, você pega aquele regador, pra molhar o jardim, então, você vai espalhando aquela aguinha, é isso, você tá cheio, você pode distribuir, né, ali, aqueles jatinhos, só que você precisa abrir a torneira, e abrir a torneira, é você se dar conta, você se conectar, com isso, você lembrar, que é você, entrar em contato com isso, se preencher, encher esse regador, abre a torneira, que é, né, que é você mesmo, que tá ali, lembrar de, de se preencher, e isso, é, é muito grandioso, porque, primeiro, a gente, entra em contato, com a gente, e a gente, espalha esse amor, por nós mesmos, pelas partes, do nosso corpo, a gente não, não vai amar plenamente, o outro, se a gente não se ama, e aí, é algo muito profundo, porque, quando a gente começa a olhar, tem muitas coisinhas, tem muitos lugarzinhos, ali, pensamentos, coisas, que nós deixamos guardados, e, ah, isso aqui, eu não amo tanto assim, ah, isso aqui, eu não gosto, ah, isso aqui, não é legal, isso tudo dentro de quem nós somos, né, e não tô falando só do físico, tem o físico, né, que a gente, muitas vezes, também, lá, essa parte aqui, não quero ver, não quero, me conectar, isso aqui dói, isso aqui incomoda, isso aqui, não é bonito, isso aqui, não é perfeito, do jeito que eu gostaria que fosse, né, essas partes, e aí, a gente, né, às vezes, muito cedo, desde muito cedo, a gente se desconectou de partes nossas, pode ser, né, visual ali, ah, não gosto do meu cabelo, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do meu corpo assim, podia ser mais assado, podia ser mais alto, podia ser mais baixo, podia ser mais cheinho, mais fininho, a gente, desde muito cedo, já começou a não amar partes nossas, né, fora, é, sentimentos, coisas que nós fizemos, ou fazemos, ou somos, ou pensamos, e, também, a gente se desagradar, mas eu, ah, isso a gente pode, pode ser uma avaliação nossa, né, muito íntima, muito secreta, lá dentro da gente, ou coisas que a gente, de repente, ouviu, ah, você não, você, ah, isso você não sabe o que fazer, não, ah, isso, você não é bom nisso, não, ah, podia ter sido isso, podia ter sido, e a gente ouviu, e falou, ah, realmente, isso aqui, eu não mando bem, isso aqui, eu sou ruim, né, então, vamos, a gente vai juntando, esses desamores, por nós, né, ao longo de uma vida inteira, então, é um momento que a gente pode se reconectar, né, porque nós somos um todo, nós somos o corpo físico, nós somos as emoções, nós somos os sentimentos, nós somos tudo, né, nós somos esse campo de energia, que vai além de nós, então, se tem alguma parte nossa, que a gente tá ali, desconectado, não tá gostando, tá até com um desconforto, uma raiva, um desagrado, né, é, isso é como se esse campo, poderia tá lá, aquela bola linda, redonda, brilhante, ela tem furinhos, né, como se tenha ali falhas, que a gente precisa integrar todas as partes, pra ficar completo, né, então, a gente é uma oportunidade de fazer essa integração, ah, mas como é que eu faço isso, como é que eu vejo isso, olha, é complexo, mas é muito simples, por que que é muito simples, porque é simplesmente fazer, é simplesmente, faz sentir, emanar, e deixar acontecer, né, o amor, quando a gente se conecta com ele, e traz aquela parte, se você não consegue lembrar de todas as partes que você tem desconforto, você não quer acessar, ok, então traz um pensamento muito maravilhoso de amor, uma situação de muito amor, que você sentiu ali, você emana tudo isso pra você, todas as partes do seu corpo, por você, e você vai, esse amor, essa energia que tá vibrando em você, vai se espalhando por você, e vai tocando esses lugares, mesmo que você não queira ver, vai tocando, é como se fosse tocando ali, e deixando um brilho, um brilho, e aí aquele brilho vai acionando, despertando em você, pra aqueles lugares, que você não quer ver, mas aí você começa a ver de uma forma diferente, é como mágica, não deixa de ser, se você quiser chamar de uma forma bonita, é como se, por exemplo, dentro de você, eu vou fazer, eu gosto muito de visualização, porque eu funciono assim, pra mim fica mais fácil, a gente imaginar, situações, né, lúdicas, então assim, digamos que você, ali dentro de você, tem uma caixinha, que você guardou, coisas que você não gosta, pensamentos, sentimentos, situações, que você não gosta, não gostou, ao longo da tua vida, aconteceram coisas, e você guardou ali, um baúzinho, né, e trancou, jogou a chave fora, ok, então você hoje, você é linda, maravilhosa, você tem a sua vida, você tem as suas coisas, tá tudo bem, tudo maravilhoso, mas tem aquele baúzinho ali, aquele baúzinho, tá trancadinho ali, que nem você mexe mais nele, porque você já deu por encerrado, você não quer saber, né, só que, esse baúzinho, tem um monte de coisa ali, desconfortável, estranho, dói, incomoda, e aí, quando você começa, a irradiar esse amor, você, é como se esse baúzinho, começasse a receber um brilho, tão lindo, tão lindo, ele ficasse, tão maravilhoso, tão lindo, e aí, é como se você, imagina a história, imagina, vamos lá visualizar, como se você começasse a se encantar, por esse baúzinho, que antes, estava lá, escondido, sujo, cheio de musgo, e agora você começa a achar, nossa, mas ele é tão lindo, ele é uma joia, ele é uma obra de arte, deixa eu abrir esse baú, aí você não acha a chave, você jogou lá fora, né, e aí, você, mas você está emanando o amor para você, você está emanando os melhores sentimentos para você, aí esse baúzinho está totalmente lindo, virou uma joia, uma obra de arte, e você começa a achar tanta beleza, você começa a ter vontade de pegar esse baú, de entrar em contato com ele, ver, cuidar dele, e aí você começa, você começa, de tanto você enviar amor, você descobre onde está essa chave, ou você descobre uma informação de onde está essa chave, ou de onde você pode fazer uma chave para esse baú, e você vai lá, faz, ou acha essa chave, e vai lá abrir esse baú, né, você consegue abrir esse baú, aí você vai abrir esse baú, e tem um monte de coisa lá, que você, você está tão conectado com essa frequência do amor, que você começa a olhar tudo que tem ali dentro daquele baú, já de uma forma diferente, porque esse baú já se tornou tão lindo, e você consegue ver já com outros olhos, tudo que tem ali dentro, que isso já aconteceu, são histórias, você hoje, já se transformou, né, com essa emanação de amor, que você já mudou a sua frequência, você já se fortaleceu, você está vitaminado com esse amor, com esse olhar diferente, você olha para isso de uma forma diferente, e mesmo que aquilo te incomode, aquilo também está recebendo amor, você também está emana, porque aquilo é você, aquilo são partes suas, então você também está emanando amor para aquilo, toda vez que você emana amor para você, você está emanando amor para tudo isso, porque é você, são suas partes, então aquilo também está ficando, mais iluminado, mais bonito, mais fácil de ver, mais fácil de perceber, mais fácil de entender, de acolher, você consegue acolher, mesmo que não seja tão do seu gosto, mas você consegue hoje, nossa, entendi, então você consegue pegar na mão, você consegue abraçar, você consegue cuidar, você consegue integrar, e daqui a pouco, tudo está diferente, tudo passou a ser bonito, passou a ser algo que, você consegue compreender que é seu, e aí você integra em você, você recebe em você, isso é o que o amor faz, ele faz com que nós possamos integrar partes, coisas nossas que a gente, ao longo da vida, não gostou, não aceitou, julgou, achou, entende como sofrimento, e a gente vai levando esse amor para transformar, vai transformando a gente, vai transformando a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar, a nossa forma de compreender, e vai transformando todas essas situações, né, então a gente consegue unir, e dizer assim, nossa, agora eu estou inteira, eu vou trazendo essas partes minhas, acolho, porque o amor acolhe, o amor cuida, o amor nutre, né, o amor faz aquilo ficar belo, né, então você traz todas as partes para você, integra como beleza em você, como força em você, então depois que você está inteiro, completamente inteiro, ah, mas é de um dia para o outro, não, pode, mas normalmente não, porque a gente, né, nem acredita que é assim, mas a gente vai fazendo, é um exercício, porque de repente é muita coisa, a gente vai devagar, e aí, a gente também vai, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, a gente também está emanando para o outro, para além, para quem está à nossa volta, emitindo amor para tudo que a gente tem, né, a nossa vida, as coisas materiais, mesmo, amor para a minha casa, para o meu travesseiro, para a minha cama, né, para o meu chuveiro, minha água que eu tomo banho, para o meu alimento, por quê? é porque eu criei, eu recebi, eu recebo de mim, isso é meu, eu coloquei ali para mim, eu estou recebendo de mim, né, o meu trabalho, das coisas que eu faço, das coisas que eu escolho todo dia, ter, que eu conquistei, então, eu também, eu mando amor para as minhas coisas, eu mando amor para as minhas relações, para as pessoas que estão à minha volta, para os meus relacionamentos, ah, mas esses relacionamentos são difíceis, tem alguma coisa, é, mas são meus, e ali eu vou olhar, assim como aquela caixinha, eu posso fazer esse mesmo exercício também, porque está fora de mim, na verdade não está fora, mas enfim, quem, todas as minhas relações, são, grandiosas, estão ali, para me mostrar, coisas grandiosas, para me ensinar, mesmo que seja muito difícil de ver, mesmo que seja muito desconfortável, aquela dor, sofrimento para mim, como seria eu olhar de forma diferente, e aí eu começo, a emanar amor para essa situação, para essa pessoa, porque, através disso, eu estou me transformando, para ver tudo isso, de forma diferente, e aí, como aconteceu com aquela caixinha, tudo que vai estar, fora de mim, que eu entendo que está fora, eu vejo no outro, eu começo a ver, de forma diferente, esse é o poder do amor, quando a gente fala que o amor cura, e a gente falou disso, em uma meditação, em mais de uma até, e a gente volta e meia a falar disso, não só eu, enfim, é, né, um dos atributos do amor, é curar, curar o que? Curar isso, que está dentro de nós, das nossas feridas, das nossas dificuldades, de ver, de perceber, de entender, o que tem ali para mim, naquela fala do outro, naquele comportamento do outro, o que que eu posso trazer disso para mim, que é amor, pode me transformar, e o outro, também pode se transformar, ele também está recebendo desse amor, ele vai escolher da forma dele, né, o amor também é, deixar o outro, fazer da forma dele, porque nós fazemos do nosso jeito, e a gente não agrada a todo mundo, nem todo mundo concorda com a gente, nem as pessoas que a gente ama demais, e nem as pessoas que amam a gente demais, não concordam com tudo que a gente faz, mas a gente não quer ser autêntico, a gente não escolhe ser respeitado, ser quem a gente é, viver a nossa verdade, a gente não escolhe isso, a gente não quer ser isso, então a gente tem que fazer isso pelo outro, também, né, então ó, é dar e receber, e o amor, é isso, é você escolher ser você, se permitir ser você, e permitir que o outro seja ele, assim como você, escolhe ser você, e ele escolhe ser ele, do jeito dele, ok, ok, é isso, é isso, quando a gente vai se impregnando desse amor, a gente vai compreendendo, a gente vai percebendo e tudo isso, e vai realmente sendo isso, a gente escolhe ser, a gente escolhe também deixar o outro ser, e isso é incrível, porque a gente fica em paz, a gente fica alegre, a gente respeita, a gente simplesmente ama, né, e a gente emanando esse amor, pra toda a nossa volta, pra todas as pessoas, é uma energia, a gente tocando, energeticamente, cada pessoa, cada lugar, emanando, eu gosto muito de fazer isso, eu acordo, e vou espalhando, meu prédio, pelos meus vizinhos, eu não sei nem quem é, quem são, né, que moram na rua, que moram nessa cidade, as pessoas que vão passar por aqui, as pessoas que trabalham no mercado, onde eu compro coisas, né, onde eu faço compras, as pessoas que vão lá, abastecer aquilo, trabalhar, pra que aquilo funcione, as pessoas que trabalham no hospital da minha cidade, que vão estar ali, trabalhando, cuidando das pessoas, que vão lá, precisam, né, e se um dia eu precisar, vai estar lá, que mantém tudo isso funcionando, que mantém a estrutura da cidade funcionando, tudo, né, as pessoas que estão aí nos servindo com o trabalho delas e a gente nem sabe, nem conhece, nem se dá conta, né, a natureza lá, o parque, o mar, o sol, os passarinhos que cantam todo dia, as abelhas que polinizam as flores, pra ter flores, pra ter vida, eu não sei nem onde elas estão, ou até sei, mas elas estão aí, todo mundo trabalhando, tá todo mundo a serviço, né, os passarinhos como comem a semente, espalham elas por aí, plantando árvores, todo mundo, todos os animais, toda a natureza, todo mundo, as árvores trazendo oxigênio pra gente, como não emanar amor pra tudo isso, né, pra esse mundo maravilhoso, pra realidades que a gente não conhece, mas que pessoas vivem essas realidades diferentes, que eu também não escolheria ali, de repente, tá ali, pra mim não é a minha zona de conforto, eu prefiro o que eu tenho aqui, ah, mas eu gostaria, ok, emane amor, pra que todos façam as suas escolhas, pra que todos possam receber dessa energia, e se conectarem com isso também, já pensou? Eu, me curando, curando a minha caixinha, transformando ela numa obra de arte, integrando tudo em mim, expandindo esse amor, pra toda a minha volta, a me respeitando, a me respeitando o outro, a me amando, amando o outro, e cada pessoa desse planeta fazendo isso, você imagina que se você emana esse amor como uma semente, uma sementinha, um grãozinho, e cada grãozinho, de tudo que você está enviando, toque, em cada pessoa desse planeta, e desperte nela, essa mesma consciência, de despertar pra isso, imagina, e é esse trabalho que energeticamente a gente faz, quando a gente se junta, e, emana isso, ah, mas como é que eu sei? Eu não preciso saber, eu não preciso ver, é só intencionar, é energia, e às vezes é difícil acreditar nisso e tudo, mas, eu vou dar um exemplo, pra ficar mais fácil, a gente não sabe realmente de tudo no mundo, não vai ficar sabendo, nem precisa saber, mas, quando a gente conhece alguém, que precisa, pede um pedido, ah, envia energia pra mim, ou envia uma oração, faça uma oração por mim, ou por alguém, e todo mundo se junta, todo mundo emana, algo maravilhoso, a gente não precisa pedir que a pessoa se cure, só remanda o melhor, que seja o melhor pra ela, com toda a nossa intenção, com o nosso coração, aí, passa um tempo lá, dias, horas, ou quanto tempo for necessário, a gente recebe uma notícia, de que tudo bem, tá tudo correu como tinha que ser, tá tudo, né, melhorando cada vez mais, e a pessoa sai daquela situação, e tudo, e ficou bem, não é incrível? Não é maravilhoso? Né, todo mundo se juntou, e emanou, aquela energia, pra aquela pessoa, pra aquela situação, pra aquele grupo, não é? Quantas vezes nós fizemos isso? Nós ficamos sobendo, sabendo de notícias aí, que nem, tem outro país, sei lá o que, e nós emanamos, nos juntamos, fizemos corrente de oração, não é assim que faz? todo mundo sabe disso? É assim, a gente vê? Não. A gente veja a pessoa recebendo? Não. A gente sabe o nome das pessoas? Não. A gente sabe quantas pessoas? Não. a gente só faz, cada um do seu jeitinho, do seu pensamento, ninguém faz igual, porque ninguém é igual, né, cada um vai fazer do seu jeito, sentindo no seu coração, ah, eu visualizo isso, eu faço assim, eu imagino, um jato de luz saindo do meu coração, ah, eu faço com as mãos, eu erradio, não importa, cada um faz do seu jeito, mas essa é a grande importância, é que quanto mais, nós fazemos, primeiro, nós nos fortalecemos, nós passamos a, ser, esse ser inteiro, curado, a gente vai se curando, e nós vamos emanando, para que todas as outras pessoas, também acessem, um pouco disso, e vão despertando, para isso, e elas também, possam fazer isso nelas, então, nós curamos, os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso corpo físico, o nosso espírito, nós nos libertamos, das questões, das crenças, daquelas coisas, tudo nos prendem, as situações, que não fazem mais sentido, o amor faz isso, o amor, nos abre, para essa consciência, para esse despertar, para a gente olhar, tudo isso, abre, e a gente vê, com outro olhar, e a gente cuida, a gente cuida, a gente dá carinho, a gente cuida das feridas, a gente dá vitamina, a gente dá alimento, e a gente fica, mais lindo, porque a gente está, integrando tudo, o que nós somos, o que nós somos, então, é um convite, que eu deixo, aqui, faça esse exercício, você, você não precisa, fazer meditação, todo dia, com grupos, tá, conhecer fulano, se grana, fazer parte de nada, mas faça por você, você todos os dias, foi até muito bonitinho, numa dessas dias, que eu estava fazendo, a meditação de manhã, meu filho estava na sala, e ainda ele vai para a escola, aí eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, faz a meditação aqui, com a mamãe, com o grupo, e depois a gente vai para a escola, ele está bom, ele estava lá sentado no sofá, e eu estava conduzindo a meditação, com a Laura, e, e terminamos, eu falei, vamos, vamos, ele estava calçando sapato, eu falei, ei, fez a meditação, ele fez, mãe, eu emanei, amor, para todo mundo, para o multiverso, eu falei, nossa, que legal, filho, isso mesmo, a gente faz todo dia, aí ele, ah, é, todo dia, eu falei, é, filho, eu faço, eu faço de manhã, eu acordo, eu mando amor, para todo mundo, aí eu falei, uma coisa da realidade dele, né, eu falei, eu mando amor, para a sua escola, para os professores, para os funcionários da escola, para os seus colegas, para todas as crianças que estudam na escola, para as famílias dela, e vai assim, espalhando para todo mundo, aí ele falou, mãe, então é por isso que a gente é tão sortudo, porque outro dia, o menino fez uma coisa lá, e eu ter que falar com a diretora, né, mas aí, passou, ninguém chamou, ele não teve que falar nada, ficou tudo bem, eu falei tão bonitinho, ele entendeu, né, porque ele estava, de repente, eles estavam lá preocupados, esse menino vai tomar bronca, acontecer alguma coisa, e eu achei tão fofo, porque, é isso, o amor, transforma, transforma as situações, transforma, a nossa forma de ver as coisas, então, se uma situação, que, ali você está ali, né, num outro momento, você seria contundente, você seria agressivo, arrogante, se você bota o olhar do amor, você faz diferente, completamente diferente, e de repente, o fazer diferente, é fazer nada, né, quantas vezes, a gente escolheu o caminho, do amor, e transformou tudo, transformou tudo, porque, é isso, a gente vê muito, nas crianças, ai, daqui, não sei o que, ai, um briga, tu bate, tu chora, e aquilo não tem fim, vai embolando, embolando, é isso que a gente já vive, como humanidade, né, toma daqui, ou tu briga dali, ou tu puxa, e se a gente, e se todo mundo, escolher, olhar, pelo olhar do amor, imbuído, só com esse sentimento, se a gente estiver vibrando, esse sentimento, dentro da gente, a gente vai fazer diferente, e se a gente emana, essa energia, a gente intenciona, que todos recebam isso, pode acreditar, isso está sendo espalhado, isso está sendo entregue, e se cada um, só visualiza, cada um, recebendo, um pontinho dourado, dessa energia, que você está emanando, cada ser humano, desse planeta, e aquele pontinho dourado, começando a se espalhar, naquela pessoa, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, ela recebendo daquele amor, daquela consciência, e que ele vai tomando conta, quais as transformações, vão acontecer nela, na vida dela, e através da vida dela transformada, como vai ser o mundo, que se nós nos transformamos, nós fazemos diferente, nesse mundo, não é? Se eu estou na frequência do amor, eu não brigo, eu não destruo, eu não maltrato, nem o outro, nem a natureza, nem o meu planeta, nada, eu cuido, não é? Então, é esse o convite, é para isso, para que a gente possa se transformar, transformar, todos os nossos cantinhos, tudo que nós somos, transformamos, e é assim, nós transformamos o todo, se você ainda tem algum desconforto com isso, alguma dúvida, eu te convido, simplesmente, a começar, a fazer, e se você tem dúvidas de como faz, eu te convido, lá no meu Instagram, todos os dias de manhã, está gravado, na maioria dos dias, fica gravado, se não for no horário, a gente faz, costuma fazer entre oito e meia, nove horas da manhã, de Portugal, pode ver o seu fuso horário, e, se não for ao vivo, você não for acessar ao vivo, está, gravado, não precisa ser do dia, vai lá no meu Instagram, ouve lá, um dos dias, qualquer dia, se conecta, e a ideia, é, cada um fazer do seu jeitinho, não precisa estar fazendo, vem com a meditação, junto, faz do seu jeitinho, e um dia, você faz de um jeito, outro dia, você faz de outro, e aí, eu gosto de brincar, aí, eu vou pela rua, outro dia, eu fui nadar, e aí, eu nadei, fiquei lá me conectando, brinquei, tive a energia, de encher a piscina, de energia, de amor, aí, eu terminei, estava na hora de buscar meu filho, para almoçar, eu peguei ele, falei, eu estava nadando, ele, é, hoje você vai nadar, eles nadam no final da tarde, eu falei, você vai nadar lá na piscina, eu deixei, a piscina cheia de amor, para você, deu um sorriso, é verdade, é energia, vamos fazer isso, vamos brincar, de, espalhar amor, por aí, vamos tocar de verdade, a nossa vida, vamos transformar a nossa vida, vai ser tudo diferente, eu, garanto, para você, vai ser tudo diferente, e você, vai começar, a acessar, mais de tudo isso, do amor, da alegria, da paz, vai começar a chegar para você, mais disso, vamos lá, é para isso, que a gente envia amor, para transformar a nossa vida, em algo, tão maravilhoso, que a gente ainda não tem ideia, um grande beijo, e até o nosso próximo encontro, quarta-feira, às seis horas, um beijo, tchau, tchau, tchau,